E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, campanha dos indígenas aqui, galera. Galera, vamos continuar aqui de onde a gente parou. Eu acho que a gente vai ter que entrar em guerra com esse velho aqui daqui a pouco, que tá aqui na nossa fronteira, o Xixi. E vamos ter que tomar o território desse velho aqui, mano. Porque, olha só, o Hutugo tá bem aqui, tem dois territórios aqui que vão ser nossos. O território do velho, Liu Yan, é bem grande aqui. Ele tem pouquíssima comida. Eu vou ter que tomar o território desse cara aqui, mano, não tem como. Primeiro vamos se livrar dessa província desse cara aqui, depois a gente decide o que vai fazer. É o seguinte, eu já fiz a escolha aqui da pesquisa antes de começar. Vai ser estoque centralizado pra gente ganhar mais coisa de campesinato e redução de estrutura agrícola, né? A gente vai poder ter uma renda de campesinato porque eu vou substituir uns prédios de comida por prédio de... Vou substituir por dinheiro, ou não comida apenas. Deixa eu ver se a gente pode fazer uns acordos aqui com o pessoal. Amigos nossos. A Lady Zuron não é mais nossa amiga, né? Ela é nossa esposa. Deixa eu ver se a gente pode negociar com o Shamoki. Puxa, ele tem comida. Shamoki tem dinheiro e comida. Deixa eu ver o Mulu. Mulu tem pouca comida. Mulu, Mulu do céu. Tá, ele tá isoladasso. Mulu, eu vou dar comida pra você. Eu vou dar comida pra você e você me dá uma grana, beleza? Ele tem dinheiro pra caramba, cara. Mas ele não tem comida. Tá, eu vou deixar você positivo. Vou te dar três de comida. E você me dá um dinheiro. Pagamento regular. Você vai me pagando aí, maluco. Duzentos... Cento e oitenta? Cento e oitenta não, né? Cento e setenta e nove... GG, mano. Dou comida pra ele. Ele fica... Ele fica bem de comida. E eu ganho um dinheirinho por turno. Vamos passar o turno agora. E vamos enfrentar... Pera, a Lady Zuruon não andou, né? Eu vou capturar esse território aqui com ela. Vamos lá, Lady Zuruon. E vamos passar. É isso. Esse cara que tá parado aqui defendendo esse lugar aqui. Tomara que ninguém invada. Eu espero que ninguém invada, né? Deixa eu recrutar alguém aqui pra defender. Matilha de lobos é um bom... Lanceiro é bom, né? Podoque de tigre. Não vou recrutar nada, mano. Vamos ficar tranquilo, galera. Vamos passar. Próximo turno a gente vê o que a gente faz. Se a gente fortalece aquele cara na fronteira ali. Ou se a gente... Sei lá. Fica tranquilo. Não sei. Ah, Vutugo quer paz com a gente. E vai dar quatro mil de dinheiro. Não, Vutugo. Não. Desculpa. Desculpa, meu amigo... Vutugo. Que nome zoado, né, galera? Vutugo. Ok. Ravinha do poço prateado. Olha. Construímos aqui a... Ué, o que que é isso? Aqui é um dos três córregos. Não sei o que. Blá, blá, blá. Ah, vai. Tudo agora é mais barato aqui em Dianning. Nesse lugar aqui. Tudo agora em Dianning é mais barato. Deixa eu ver aqui. Não dá pra construir nada aqui. Mas aparentemente tá tudo mais barato aqui. A gente upou de nível. Olha a risadinha do rei Mengu. Muito engraçado. A boquinha dele, mano. Ele tem 24 anos só, mano. O cara é jovem. Muito jovem. Aqui em comando. Moral, contentamento pra toda facção. Vamos pegar um pouco mais de ponto de instinto. Pra gente cair na porrada. Diminuir o custo do exército também. Bom. Aqui eu posso construir alguma coisa que eu não tinha construído. Vai ser... Ih, não tem como ser coisa de comércio, não? Salão da bebedeira. Aqui é renda de especiaria. Renda da indústria. Terras. Não, 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 não. Eu queria construir coisa de... De comércio aqui. Salão da bebedeira vai ser engraçado. Salão da... Local de festividade. Vai ser o que eu vou construir aqui. Ah, Lady Zuron. Ahm... Vem pra cá. Esses rebeldes são neutros, aparentemente. Por serem neutros... Ultrapassar esse lugar aqui não tem penalidade diplomática. Tem? Eles nem aparecem, galera. Pra gente lutar aqui, ó. Esses rebeldes nem aparecem pra gente enfrentar. Eu vou atropelar aqui. Lady Zurong violou fronteira. Não tô nem aí que eu violei fronteira. Tô violando fronteira de quem? É rebelde. Ó, tem inimigo nosso aqui, ó. Rebeldes na... Ih, maluco. O Mulu tá todo ferrado aqui. Tá cheio de rebelde enchendo o saco dele. Eu vou acabar com eles no próximo turno. Eu vou salvar eles aqui. Na verdade, eu vou tomar esse lugar aqui. Eu acho que é mais inteligente fazer isso, né? Aqui eu não vou construir nada. Vamos lá atacar a cidade aqui. Nossa cidadezinha de especiarias. Isso, não vou nem lutar. Beleza, Futugo. Ocupa. Pronto. Os caras viraram amigos. Viraram amigos na batalha. Ganhei uma Glaive, uma arma nova. Vou equipar nele. Não, não vou equipar nele, não. Vou equipar nesse aqui que é guerreirão. Esse aqui é guerreirão. Vou equipar nele. Agora a gente tem aqui mais um território aqui, mano. Esse é o negócio de fazer armas, não é? Hum, isso aqui é muito bom a gente ter, cara. É muito bom ter isso aqui. Aqui é a capital de Futugo. Lucheng. Lucheng. Eu vou guardar. Aqui eu já posso construir o que eu quero? Não posso ainda. Maldição. Aqui é o final da China, né? Aqui já é a Índia, Paquistão, vários lugares aqui. Eu queria um Total War que fosse no Império Asteca. Eu já falei isso, mas é uma vontade que eu tenho de ter um jogo no Império Asteca. Vamos vir pra cá. Deixa eu ver aqui um negócio. Vamos ter que atacar o velho, mano. Sinto muito, idoso. Deixa eu ver aqui o poder dele. Ele é igual, é pobre, é nobre. Ele é desafiador. Hum... Cara, eu vou atacar... Vou atacar você, velho. Desculpa, tipo... Declara a guerra contra o idoso. Ele é inimigo do Futugo. Eu vou acabar com ele e com o Futugo. Tchau. Vitória pírrica. Hum... Ele tem tropas... Ele tem aquelas tropas Han, né? Ih, maluco. Ele já tem tropas poderosas aqui do Império Han. Esse cara vai ser problema. Deixa eu fazer buraco na muralha. Eu vou invadir pela muralha. Hum... Eu poderia até atacar agora, mas não vai dar. É... Eu vou atacar daqui a dois turnos. Estamos safe aqui, na moral. É... Eu tô a fim de recrutar mais umas tropas pra gente ter mais defesa, cara. Pensando bem, é... Às vezes é melhor ter mais defesa. Mais tropa pra se defender do que atacar os caras direto, né? Matilha de lobo é forte. Esse exército aqui é bom. Esses lançadores de machado. Esses caras aqui são fortes pra caramba. Hum... Flecha de fogo seria legal, né? Eles são baratinhos. Dá pra recrutar uns dois. Pronto. Dois flechas de fogo. Vamos fortalecer o exército aqui. Esse lado aqui não tá ameaçando a gente. Agora que eu tô vendo aqui. Aqui o Império Han não... Não... Não subiu pra nos atacar. Se subir também a gente tá ferrado. Porque... Eu aumentei aqui a... O tanto que a gente vai ter que gastar de dinheiro agora. Hum... Eu não vou aumentar a alíquota tributária, não. Eu vou segurar um pouco até a gente pegar a ordem pública. Até a gente dominar esse lugar aqui. Não, o idoso quer paz com a gente. Não. Nascimento de um nobre. Mãe, Menghu Shan. E pai, Shini. Olha... A complacência da vitória. Pelo visto, a vitória cobre o preço alto. Menghu começou a deitar-se nos louros das constantes glórias. De fato, algumas pessoas notaram que já não tem mais o ímpeto e a ambição do outrora. Como proceder diante desse repentino caso de pedra de... Ok. Gratidão. Ganhei incompetência. E característica ambição do rei. Maluco! Ao... Caramba! Eu ganhei incompetência? Por que eu ganhei incompetência? Porque eu tô indo bem aqui. Eu não tô indo bem? Por que eu ganhei incompetência? É em jogo. Eu acho que é porque eu tô demorando a completar o objetivo da história, né? Que é de unificação dos povos. Mas eu vou... Vou completar o jogo. Vamos declarar a guerra contra esses rebeldes aqui. A gente consegue vencer esses exércitos aqui, maluco. Vamos matar eles de fome. Nossa tigrada vai comer o rabo de todo mundo aqui. Exigir rendição não vai rolar. Vamos matar de fome. Nossa tigrada vai dar muita porrada nesses caras aqui. É, a gente entrou em guerra com eles e não com o Mulu. Que era meu medo. Meu medo era entrar em guerra com o Mulu sem querer aqui. E... Deixa eu ver se a gente já pode passar aqui pra esse lado aqui. Ih, maluco. Ih, vamos acabar com esses caras aqui. Vamos acabar com esses caras aqui fácil, fácil. Eu andei pra ver até onde a gente ia. Pra ver se a gente podia ultrapassar ali sem problema. E pode. Não tem inimigo aqui. Vitória pica. Continuo o cerco. Eu preciso desse buraco na muralha deles pra poder passar com os elefantes. Senão não vale a pena. Esses caras aqui estão... Eles estão descontentes comigo, né? Porra. Tá todo mundo descontente... Ah não, o U-X e o Seli estão descontentes com esse cara aqui. E se eu tirasse ele do cargo? Será que se eu tirar ele do cargo vai dar merda? Ele fica com menos 20 de contentamento. Ele tá com 86. E se eu tirar ele e colocar outro? Deixa eu tirar porque ele... Ninguém gosta dele, cara. Hey, man. Alguns não gostam de mim. Alguns não gostam de mim. Outros não gostam dele. Menje. É, alguns não gostam dele. Tá, fica aqui. Dane-se. Fica aí. Você não tá me gerando problema ainda. Então fica aí, maluco. Beleza. Fomos atacados aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui, galera. Porradaria vai comer, hein? Vocês estão preparados pra ver a maior porradaria de todas aqui? A tigrada vai comer solta. Vambora. Estamos aqui. Estamos aqui, cara. É... Vem pra cá. Vem pra cá você. Os malucos da tocha de fogo vêm pra cá. Esses caras dão um dano foda e ainda causam efeito moral, né? O exército de fogo, maluco. Eu vou usar os tigres no mato aqui, né? Eu vou flanquear os caras com os tigres aqui e a gente vai acabar com eles. Eu não vou dividir o exército. Não tem porquê dividir o exército. Tipo... Eu dividir o exército é perda de tempo aqui. Vou fazer uma formação aberta aqui. Deixar os arqueiros na frente. Não vou deixar fugir. Vem aqui pro meio você. Os tigres... Vou controlar separado. O resto eu vou controlar junto aqui. Vambora. Vamos vim pra cá. Que é onde parece que os inimigos estão. Cadê eles, mano? Ah, eles estão aqui. Ok. Estão muito cansados eles. O que será? Que é onde parece que os inimigos estão. Ninguém quer duelar com a gente, cara? Poxa. Vamos ter domínio dessa colina aqui. Vamos ter domínio dela. Ter domínio dessa colina aqui vai ajudar. Puts, eles também tem flecha de fogo. Ai. É, mas eu tenho resistência a fogo, né? Eu vou mandar pra cima, na moral. Vou mandar os tigres pegarem esses caras aqui. Vou botar ela pra ir pra cima. Vambora. Vambora. Os tigres... Nossa, os tigres estão comendo todo mundo aqui na porrada, maluco. Tamo ganhando aqui. Pelo menos a escaramuça que a gente tá ganhando. Vamos duelar com esse inimigo aqui, que parece ser fra... Ih, toma. Dois duelos. Esses caras são guerreiros. Vamos mandar pra cima. Os tigres estão comendo os caras aqui na porrada, mano. Os tigres estão indo atrás. Nossa senhora, martelão de fogo. Mata ela. Matou. Boa. Agora falta a Zuron vencer o duelo também. Flecha de fogo é bom demais, galera. Na moral. Beleza, vencemos. Vitória é nossa. Beleza. Ganhamos um porquinho. Olha só. Ahn... Você não vai vir pro meu exército, não, né? Eu vou libertar você. Vai embora. Liberta também. Reposição. Na real, pegar renda. Eles atacaram a gente. A gente ataca agora. Hum... O velho assinou um tratado de paz com o Vutugo. Fez paz com o Mulu também. Fez paz com... O velho fez paz com todo mundo. Pra poder me enfrentar. É isso mesmo? Tá bom. Vamos atacar aqui agora. Vamos atacar aqui agora. Vamos pegar todo mundo na porrada. Vamos matar de fome. Vamos matar esses caras aqui de fome. Que eu não sei... Se eles vão me dar problema a longo prazo. Enquanto isso... Eu preciso de ordem pública nessa província aqui. Vai ser onde eu vou trabalhar agora. Aqui eu não sei se eu gasto dinheiro. Acho que eu não vou gastar dinheiro aqui, não. Aqui eu já posso atacar. O buraco na parede já foi. Vambora. Já dá pra pegar todo mundo aqui... E atacar logo aqui, ó. Ou não dá? Dá. Dá sim. Já dá pra invadir aqui, galera. Porque a gente já tem a vantagem de... De ter furado a barreira deles. De ter furado a muralha, né? É o que eu vou fazer aqui. Não tem nem mais o que pensar. Ah, vambora. Vamos atropelar todo mundo na porrada aqui. Simbora. Vambora, putada. Vambora, levantada. Não sei imitar elefante. Pisão. Jeje, invadimos aqui já. É nosso. Maluco, elefantes. São insanidade, né? Eu tenho pena de todos os chineses que nasceram nesse século aqui. Que tiveram que lidar com elefante. Vamos quebrar aqui pra gente poder passar. Quebrar essa barricada aqui. Vai, elefantada. Vai, elefantada. Bate na barricada. Batam na barricada. Quebra. Um por cento é muito pouco. Um por cento é vagabundo. Eu tenho que quebrar essa barricada aqui Eu acho que os elefantes estão atrapalhando, galera Ah, tá indo, vamos ver se quebra Seis, sete, oito Ih, os elefantes são ruins, não quebra a barricada, não Deixa eu vincar pra trás e deixar eles quebrarem a barricada Os soldados Acho que os soldados quebram mais rápido que os elefantinhos Nossa senhora, quanta pedrada, hein, meus amigos É, tá quebrando aqui Vinte, vinte e dois, vinte e quatro Tá quebrando, tá quebrando Os elefantes são pesados, atrapalham Tá indo, tá quebrando Trinta e nove, quarenta Quarenta e quatro Quarenta e seis, quarenta e sete Eu não quero, olha isso Eu não quero ter que dar a volta e tomar todo esse lugar aqui, não, mano Não, 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 não Vou quebrar a barricada Sai fora Tá indo No que quebrar a gente passa por aqui Tá demorando muito pra quebrar, meu filho Setenta, vai quebrar Setenta e quatro, setenta e cinco Uma hora quebra aqui, velho Se eu tivesse dano de fogo Alguma tropa com dano de fogo A barricada teria quebrado mais rápido Dei mole Eu dei bem mole aqui Beleza, vai quebrar agora Quebra, desgraça Aê Quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Vambora Vamos lá Todo mundo junto Todo mundo junto Bota todo mundo aqui Pra atacar lá no meio Vambora A elefantada vai de novo Cair na porrada aqui Cavalo não faz nada, né Coitadinho do cavalo, mano Ah, mano Tadinho Tadinho, galera Olha isso, mano Ai, cara Ah, mano Que profissão ruim, meu amigo Você arrumou pra você Adeus, cavalo Adeus, cavalada Morram todos Vamos passar aqui agora Bramido Ih, morreu já tudo, já, mano Ha, ha, ha Ah, seus civilizados Seus civilizadinhos, né Um pisão na cara da civilização Beleza Beleza É nosso Cara, eu vou espoliar e vou ocupar na moral, hein Afinal de contas Eu sou um bárbaro E como um bárbaro Eu preciso humilhar meu inimigo Vamos consertar a cidade Conserta aqui Ah, esse dinheiro dos spoilers não foi muito bom Eu dei mole em gastar todo esse dinheiro também Aqui vai levar com o tempo Por que que eu escolhi fazer eles passarem fome mesmo? Ah, pra enfraquecer eles Deixar mais, é Mais fácil a batalha Eu podia ter simplesmente atacado De primeira Aqui a gente tá dando upgrade Mercado Para a rota das especiarias Isso aqui Seria bom dar upgrade Mas aqui na cidade também era bom dar upgrade Mas vai custar comida Renda de comércio Renda das reservas Hum, eu acho que é bom dar upgrade na renda do comércio Ou a gente dá upgrade em Zanki Aqui embaixo Acho que aqui Aqui fica mais barato as coisas, né Aonde que ficou mais barato? Tinha um lugar que as coisas estavam mais baratas de dar upgrade Era um desses mapas aqui Ah, aqui Custo de construção Terra dos Naman Ah, eu queria pegar isso aqui Mas precisa de jardim de chá Eu vou dar upgrade no porto Beleza Um porto nível alto vai nos dar mais grana Ah, Lady Zuron Tá aqui Beleza Eles atacaram a gente Agora é o fim deles Vitória incontestável Vou delegar, vai É nosso Liberta Ocupa Beleza Destruímos os rebeldes aqui Caramba, mano Hum Opa Opa Que Espicácia do maluco Cara A gente tá muito 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 bem aqui Aqui tem o Yin Shao Que é o cara que resolveu Virar nosso inimigo A gente vai acabar com ele O Mulu Ele Mulu Coitado Puts O Mulu Tá Tá bem ferrado, né Será que o Mulu Não quer fazer uma coalizão Com a gente? Hein, Mulu Hein, cara Aliança É Tornar nosso vassalo Droga Não vai querer Formar coalizão Ah, ele não quer, mano Porra, Mulu Tu não quer, não? Formar aliança militar Caramba, ele não quer Nossa Pra fazer dar certo Ele vai querer território Ele vai querer Pedaço de terra Sai fora Não vou dar nada pra você Eu vou te conquistar, Mulu Quer dizer Não no bom sentido Não no Não no bom sentido, Mulu Mas eu vou Eu vou ter que conquistar O seu território, cara Peço desculpa Esse território aqui Tá Pedindo pra gente Dar upgrade Eu não vou dar upgrade, não Manutenção dele aumenta Se der upgrade Vamos só passar Ok Resolveram nos atacar Os inimigos Eles estavam passando Fome lá Beleza Vocês vão sentir a ira Das flechas E dos Dos venenos Vamos manter Esses caras aqui No mato Aqui Nossa matilha De Matilha De Lobos Aqui Eu queria fazer Umas coisas Meio Meio Sabe Tipo Pegar os Caras Uma posição Estratégica Ferrada Sabe Pra ver se Funciona Vamos manter eles aqui Talvez a gente Consiga fazer Alguma coisa Escrota Tipo Um ataque Surpresa Babaca Não sei Mano Um ataque Bem Bem Sujo De nossa Parte Vem pra cá Vem pra cá Vocês vêm pra cá Pro meio Pra Suportar o charge Inimigo Esses arqueirozinhos Eles foram recém Recrutados Eles estão bem Fraquinhos Fica aqui com seus Amigos Você vem na frente Você fica aqui Nesse flanco Aqui Na real Você vem com Esses caras aqui Você vem com Seus amigos Aqui Eu tô escondido Ainda Tô escondidinho Ali no mato Os caras Tão correndo De mim Pra essa minha Acho que eles Tavam correndo De mim Ali Não estavam Vamos esperar Esse cara Aqui juntar Ali Nos Nos caras Ali Parece que Esses caras Estão vindo Pro meio Do mato Aqui Ah Venham Para o mato Venham Para o mato Eu quero Que vocês Venham Pra cá Poder De projétil Poder Corpo a corpo Esses caras São muito Fortes Essa Matilha De lobos Ou a gente Deixa eles Aqui atrás Vamos deixar Aqui atrás Na colina Os inimigos Estão vindo Para a direção Da colina Eles são Inteligentes A IA Dessa vez Está pensando Direitinho Eu vou Acabar Com essas Tribos Do vale Aqui Matar Ferir Vamos duelar Com essa mulher Aqui A mulher É mais fraca Biologicamente Mais fraca Vamos conseguir Duelar Com ela Tranquilo Vamos ver Se vai rolar Treta Aqui No mato Aqui Ih Vai rolar Treta No mato Aqui Galera Você vai Tomar Lança Na cabeça Maluco Vamos lá Matilha De lobo De lobo Acho que Tá bom De ficar Aqui Nesse lado Ih Não é a mulher Não mano O cara Que eu derrotei Caramba Que idiota Que eu sou Vamos continuar Correndo em cima Dos skirmishers Inimigos Corre aqui Também O que eu derrotei Que eu derrotei Não é o 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 que eu derrotei Esse cara vai encher o saco da gente Se a gente não Mandar embora Esses aqui Vou aceitar Duelar Eu必o Que o que eu derrotei Maluco Por que que esse cara Que tá Que que esses cara Tão lutando aqui Igual louco Caramba Maluco Por que que você Tá parado aqui Lutando O cara Tá muito louco Aqui lutando Recuou Eu deixei um cara Apanhando aqui Sem querer Mano Agora que eu vi Beleza Ele tá voltando Aqui Esses guerreiros Aqui Eles estão Esses guerreiros Aqui Prenderam Minhas unidades Aqui Agora que eu tô vendo Fiquei preso Aqui Fiquei preso Aqui Mas um duelo Vencido Bramido Bramido Do elefante Esse cara aqui Acho que não tem Por que ficar Voltando com ele Já tá Já tá safe O problema São esses caras Aqui Mano Vai embora Mata Mata esses caras Aqui Matou geral Conseguimos Galera Será que eu consigo Matar essa mulher Aqui Vamos avançar Se a gente conseguir Matar ela Ela sim É uma mulher Confundi o outro Cara com Eu confundi Eu confundi outro Cara com Uma mulher Desculpa Pessoal Que é descendência Indígena Ou chinês Ou asiática Peço perdão Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue derrubar ela Porque se a gente Derrubar ela Uma vez A gente não Arruma mais Problema com ela Eu poderia Anexar Será que vai Será que vai Ih Não morre não Ela vai fugir Ela vai fugir Fugiu Droga Salário Vai embora Vai embora É meu povo Né Um sibilante Tributo Pressagem favorável Pra mim Menos dinheiro Ok Ganhamos um Pressagem bom Aqui Da serpente Aqui Veste de intelectual Rapaz Quem aqui é intelectual No meu exército Prespicaz Esse cara aqui Pô mas eu não consigo usar É impossível equipar Os meus personagens Selvagens Selvagens não usam Essas roupas Não Esse aqui usa Não não usa Ninguém usa Essas roupas Aqui né Vamos continuar Pegando isso aqui Usa o cheli Lutou bem pra caramba Pega mais aqui Extinto Tá forte pra caramba Ele já Contentamento Renda de troxas Fone Não caguei Ele tá feliz O personagem Deixar os Generais Felizes É bom Vitória Incontestável É nosso Jean combinada Vou ter que te matar Querida Vou ter que te matar Porque eu quero essa espada Eu posso confederar Vamos confederar Vai Eu não sei quem sobrou vivo O Vutugo Sobrou Ah ele tá aqui Conseguimos ele Conseguimos ele Maluco Ele é um chefe Ele é um chefe Também Ok 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 Nós estamos conseguindo Vários chefes Vários Beleza Vamos colocar ele no exército Aqui junto com Com alguém Ou vamos deixar ele sozinho Tô pensando Ainda não tenho certeza Se a gente deixa ele Dá um Ah já sei A gente pode empregar ele E botar ele pra lutar Na fronteira aqui Ou não Aqui não Vamos colocar ele no exército Do nosso Personagem principal Aqui Mas acho que é só no próximo Ah não Já dá pra colocar já Olha isso Cara Que foda Vamos colocar ele aqui Pronto E eu vou mandar embora As unidades dele Vai embora É Vai embora Lançadores de machado Hugo Acho que eu vou deixar Esse lançador de machado Só Ah Vai embora Você Vai embora Você Fica só os lançadores De machado Só GG mano Agora tem um exército É Mais ou menos Bom aqui Deixa eu ver uma parada Na corte aqui Sobrou até um cargo Pra gente dar Pra alguém aqui Não tem Um personagem Meu aqui Um personagem Meu que não vai Tretar Nossa Não tem um personagem Meu que vai brigar Aqui Tipo Todos eles vão brigar Se eu colocar Em cargos aqui Eu vou colocar A Lady Zoron Vai lá A Lady Zoron Minha esposa Beleza E eu acho que eu vou mandar uns Embora aqui Esse cara aqui Eu vou mandar embora Tem uns caras aqui Que eu não quero não Tchau Tá Tá gastando dinheiro Aqui GG Tem mais algum lugar Pra atacar aqui Acho que não Aqui é nosso Já Deixa eu ver se eu posso Fazer trade Com alguém aqui Não posso fazer Nenhum tratado rápido Com ninguém Cara A gente ainda tá Em guerra com o idoso Com o senhor de idade Aqui em cima Let me see Tribos do vale São muito fortes Essas unidades aqui Tribos do vale Já dá pra trocar Não dá Não teria como trocar Unidades fracas Por Tribos do vale Ou trocar os lanceiros De De Nazonga Que são esses caras Que eu tô Por lanceiro de azagaia Trocar duas unidades Por duas porradeiro De fogo Acho que eu vou fazer Isso mano 700 Putz Mas é muito caro Mano É muito caro Eu vou manter o exército Do jeito que tá A gente consegue Tretar com esses caras No próximo vídeo Galera Acho que por esse vídeo Eu vou encerrar por aqui A gente avançou bem Hein A gente avançou bem E cara O que a gente faz Destrói o Mulu Ou vir amigo do Mulu Eu tô Com uma dúvida Tremenda aqui É bem É Não é tão simples assim Bom Até o próximo vídeo Tchau